Quando eu vim das bandas do longe Quando eu vim de sola, colete, lenço, grena Eu parei onde parou o trem Pé em Deus e pé no pasto, dei de sol pra mim Vixe, quanta terra verde, cheiro de capim Meu chapa de couro em busca do ouro verdinho Ei, maninha, tá, tu é assim Meu chapa de couro em busca do ouro verdinho A minha tatu é assim Quando eu vim das bandas do longe Aqui para a Chico, boa, não via vintém Quando eu vim de sola, colete, lenço, grena Eu parei onde parou o trem Pé em Deus e pé no pasto, dei de sol pra mim Vixe, quanta terra verde, cheiro de capim Meu chapa de couro em busca do ouro verdinho É, maninha, tá, tu é assim Meu chapa de couro em busca do ouro verdinho É, maninha, tá, tu é assim Meu chapa de couro em busca do ouro verdinho É, maninha, tá, tu é assim É, maninha, tá, tu é assim Meu chapa de couro em busca do ouro verdinho É, maninha, tá, tu é assim